E fala, molecada! Geração Gamer na parada, chegando na Bayern Arena pra mais um jogão de futebol, com o Perebinha defendendo o Bayern Leverkusen. Os times estão a campo, é mais uma partida aí válida pela Bundesliga, precisamos vencer pra entrar de vez na briga por uma vaga na Champions League, chegar no G4. E se você tá amando a série, tá curtindo ela de verdade, fortalece o Perebinha, agradece muito se você já chegar deixando esse like azulzinho aí, mano. Detona o dedão no like, se inscreve se é novo, seja muito bem-vindo, me siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia marota e siga lá pra você também ver os stories, onde eu falo sobre essa série, sobre novidades e ainda coloco enquetes pra vocês decidirem o nosso futuro. Inclusive, mano, já tinha colocado o novo clube do Perebinha aí, o Bayern Leverkusen, antes mesmo de sair aí no canal, só que eu não dei spoiler, né? Deixei a galera escolher, decidir e tentar adivinhar também. Bola rolando, vamos pra cima do Augsburg, é mais um jogão do Pereba. O Augsburg começa no ataque, na primeira tentativa, a falha da nossa defesa. Os caras seguiram no lance, quase fizeram. Boa, bom passe, pediu, retomou, vamos abrir jogada, bolão do Pereba, encosta, vai, manda, na boa. Vem alguém pra tomar o drible, ele limpou, ele bateu, desviou no capitão do time e sobrou nas mãos do goleiro. Cara, olha o espaço que a gente tem ali no meio pra trabalhar. Bola no Pereba, meteu uma letra, tá dentro! Gol do Bayern Leverkusen! Paulinho, assistência do Perebinha, os dois brasileiros atacantes do Bayern vão fazendo a diferença nesse início de jogo. Passe de letra, Paulinho livre, bola na rede. Segundo tempo tá rodando, mano, e vamos procurar o ataque novamente pra não tomar o empate como tá acontecendo aí nos últimos jogos. Bola, boa, 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 Paulinho! O Pereba pega na veia, os dois garotos tão entrosando, hein? Opa, deu bom, deu bom aí pro Bayern, olha o Pereba vai ameaçar o chute, limpou, bateu, é rede! Gol do Bayern Leverkusen! Perebinha marca o quarto com a camisa do time, o de número 102 na carreira, Pelexicuide, né? Olha aí a bola, limpou, bateu lá no cantinho! Tô de boa, hein? Tô de boaça! É só mandar e ele manda! Uh, o desvio ali, hein? Vai, Pereba! Quase, quase! E fizemos falta pra tomar um cartão amarelo, mas um pouquinho antes a gente roubava aquela bola. Só tocar de boa. Vamos lá, time, acompanha a jogada. Aí o Pereba ameaça pra lá, toca pra cá. Paulinho, deixadinha no Pereba! Pegamos o fraco. Temos mais um ataque aí, hein? E vem bola por cima. Olha o domínio, olha o domínio. Mas aí o drible completamente torto, esquisito. Acaba o jogo, Paulinho e Perebinha. Um gol e uma assistência aí pro nosso mini-monstro. Entramos no G4 com essa vitória, 41 pontos. Agora segura nós, cara. Vamos vencer, vamos buscar mais pontos e firmar de vez pra focarmos na Pokal Semifinais e também na Europa League, é claro, a principal competição onde estamos nas fases de oitavas de final. 3-0 Arena ou Arena? Vamos falar Arena que fica melhor, cara. Jogo contra o Hoffenheim. O cara tá com o olho arregalado porque tá com medo do Perebinha mitar de novo. Jogadores do Bayer Leverkusen reclamam demais, mas o cara realmente chegou pisando no atacante do Hoffenheim. É uma falta frontal, uma bola perigosíssima. Vamos secar, vamos secar. Explodiu na barreira. A sobra é deles. Vamos ficar no esquema pro contra-ataque. Toma, véi. Vai dar o bote, fiote. Dá o bote no cara. Não custa, não vai te quebrar a perna fazer isso. A gente vai ter que voltar com o Pereba, mano. Perdi a paciência com a nossa defesa. Vamos chegar. Se não for pra tomar, a gente mete o pé nos caras. Buscando o jogo, o Pereba tá ali e o time já vem descendo. Pede mais uma e passa. Pede e passa. Isso. Toma aí, meu camisa 3. Vai sair com bola e tudo, não. Devolução é na moral pro Pereba. Ameaça pra lá, ameaça pra cá. Vamos lá. O papai. O papai. Toma essa bola na rede. O testão de aço ali tirou. Volta de novo. Perdeu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, mãe de Deus. A hora que era pra tocar, não tocaram. Mas segue. Bola pro Hoffenheim e não pra nós. Aí o Papu toca na beirada. O Pereba passa. Recebe o passe. Vamos que vamos. Agora, mano, pra cima deles. Ufa, mano. Tem que parar na falta, né? Que o Pereba, ele não perde tempo. Ele mostra a bola, fala, ó. Vai pegar? Vai pegar? Não. Não vai pegar. Aparece aí, Perebilsson. Vamos que vamos. Vai, mano. Do céu. Tô livre, hein? Livraço. Dominei. Virei. Bati em cima. Segundo tempo rolando. Olha o bolão do Pereba pro Papu. Vamos lá, Papu Gomes. Deixadinha a Pereba na boa. Ah, enchemos o pé com vontade. Quem não faz leva? Os caras tiveram a segunda chance no jogo todo. E tem um monte de corno ali na frente. Assistindo o jogo não vai dar pra gente ver o replay. Mas o cara bateu. Ah, deu pra ver. Deu pra ver. Olha o gol aí. Vamos que tem jogo. O Perebils inverte um bolão ali na direita. Pediu bola. Recebeu de calcanhar. Limpou o primeiro. Vamos sair. Papu Gomes e Eduardo Vargas. Bola do Pereba pra ele. Quase, quase o gol do empate aí já com o fim dos acréscimos. Mas o Juizão vai deixar a gente cobrar esse esquenteio. Então vamos pedir curtinha, mano. Vem na boa, Pereba. Vem na boa. Chama, chama. Chama o pai. Ah, ele vai acabar o jogo se a gente demorar. E eu toquei errado, mano. Ah, não acredito. Não acredito que eu errei esse passe, viado. Um a zero pra eles. A primeira derrota nossa na Bundesliga com o Pereba em campo. Saímos do G4. Caímos pra sexta posição. E agora, papai, vocês já estão vendo o símbolo da UEFA. Temos a Europa League e vamos ver o nosso adversário. Preparados pra encarar mais um time alemão, cara. Agora o Red Bull Leipzig nas oitavas. E tá aí o restante dos confrontos. Só jogão top, mano. Alguns meia boca, como o Dinamo Zagreb, o Leicester City, CSKA, Moscou versus Borussia Dortmund. É um jogão. E, caras, o Perebinha tá reclamando comigo que essa chuteira tá escorregando muito no pé de apoio. A hora que ele prepara pra dar o drible e o chute é o gol. Então vamos escolher uma vermelha pra combinar com o cabelão? Ou não, véi? Eu vou com essa laranja. A gente ainda não usou ela. É da Nike. Segue a nossa patrocinadora e vamos ver se vai dar sorte. E eles tão de sacanagem com a gente, hein? Jogo contra o Red Bull Leipzig tá debaixo de uma escuridão. Só tem luz aí novamente no túnel de acesso. A gente já passou por esse problema quando jogava no futebol brasileiro, que era mais uma várzea aí no início, né? Mas na Alemanha, cara. Todo mundo elogia. A energia caiu. Não tem outra. Só tem a placa de publicidade ali pra fazer o merchan dos caras e o resto que se dane. A gente não vai enxergar nada. Meu Deus, não dá. Não dá desse jeito. Quase 10 minutos sem energia elétrica e finalmente a luz voltou, mano. E quando ela acende o estádio, os refletores todos, a arena do Red Bull Leipzig sofre um gol. A gente aproveita aí, marca. Olha só a jogada. Eu tava lá no meio campo, mano. Não tinha luz. A luz voltou agora e a gente balança a rede. Vamos pra cima dos caras, mano. 1 a 0 e que bizarro. 10 minutos sem energia elétrica foram suficientes pra gente fazer o gol. Aí, Pereba. Enfiada de bola no talento. Ele vai fazer na trave. Quase, quase volta pra gente fazer o segundo. O lançamento ali é pra brigar com o zagueirão. Bola voltou no goleiro deles e termina o primeiro tempo. 10 minutos de paralisação aí por falta de energia. Depois a luz voltou e a gente fez uma 0 com 7 minutos de partida. E tá aí o capitão, mano. Não, capitão não. Só o goleiro mesmo do Red Bull dando uma bronca danada no vestiário ao time pedindo mais raça. Tem que jogar, tem que fazer diferente. Já estão em casa, né? Eu tô nem aí. Eu quero que eles joguem mal pra gente passar de fase aí e já fazer uma boa vantagem nesse jogo. Papo Gomes tá jogando aí na ponta hoje. Ele deu o passe pro meio. O Pereba recebeu aqui também. Já vamos distribuindo. As jogadas podem ser boas com esse espaço que os caras tão dando. Que giro lindo pra bater. A marcação fica louca com o Pereba. Só passar, irmão. Só passar. Toma esse bolão de presente. E vem. E vem. Que o Pereba tá vindo também. Recebeu na linha de fundo. Marcação tá ali. Limpou pro cruzamento. Tá dentro. Gol do Red Bull. Leipzig não. É do Bayern Leverkusen. Bola tá na rede. Jogada do Pereba. Cruzamento perfeito na medida. 2 a 0. Sozinho. Sozinho, mano. Sozinho. Inverte. Inverte. Na boa. Na boa. Pereba. Já levantou. Já levantou. Essa matada no peito. Foi, mano. Uma furada. Um domínio de furada, eu diria. E o Red Bull pode ter mais um ataque. A gente já tá voltando aqui pra ajudar na marcação. Vai acabar. Já deu tempo, juiz. Pode terminar. Pode terminar. Fim de papo. Grande vitória. Fora de casa. 2 a 0. Pra cima do Leipzig. Poupados aí. Na 27ª rodada. Empatamos com o Wolfsburg. E a situação ficou difícil, hein. Agora 4 pontos de uma vaga na Champions League. Tá ficando dramático. Só vamos pro segundo jogo. Não tem nada ganho. O apoio da torcida é fundamental. Mas, cara. Pés do chão. Calma lá. Vamos pro jogo contra o Leipzig. Segundo jogo das oitavas de final. Vantagem de 2 a 0 conquistada lá na casa deles. E já tem fiada de bola. Era pro Pereba. O passe meio fraco. E o Red Bull Leipzig teve a bola pra diminuir o agregado. Recebeu na frente. E como essa bola não entrou. Bola na fogueira. Perebinha tomou. Tomou na bola. Tomou na bola. Recebeu de volta. Vai fazer. Foi travado. Eu jurava que ele ia dar falta nossa, mano. Vargas tá passando ali. Pediu bola. Recebeu. Devolveu no Pereba. Dá vantagem, seu juiz. Dá vantagem, cara. Eu não acredito. Tô correndo contigo. Meu Deus. Vamos lá. Abre o jogo. Pede de volta. Aí, agora, 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 agora. Limpa. Pereba mais atrás. Ai, volta de novo o time. Vai tabelando. Vai achando espaço. Bola no Pereba. Limpa de novo. Vamos, vamos. Passou entre dois. O golaço não acontece. Tem mais Bayern. Agora, mano. O Red Bull abriu as pernas literalmente. Eles só tão no ataque. Não tão marcando bola pro Pereba. O que é o Jogos? Abriu. É dele. Perebinha pra fechar a tampa do caixão. Pra sepultar aí o Red Bull E já comemorar, mano Rezar, aliás, a missa do sétimo dia Porque não tem como 3x0, o jogo tá acabando 3x0 no agregado E pra matar, pra matar mais ainda Mais ainda, mais ainda Gol, gol Vai as lenas do 100 Estilo Kilian Mbappé Comemoração no estilo Bola recebida ali de boa Como tava aberta essa defesa Eles já estavam com os zagueiros Todos no ataque Vai acabar o jogo então Antes de mais nada, agradecer o apoio Do adversário, que deixou O Pereba meter 2 gols aí no final E ter uma boa média de gols Nesse episódio E vai segurando, moleque De patinho feio, a gente só tá subindo Já estamos classificados aí E pras quartas de final E os outros times estão na sua tela Confira aí se quiser, mano É mais um episódio do Pelé Mito Vai que vai Uma estrela com o carregador de bola E o overall que não passa pra 88 De jeito nenhum Tá disputado, né? Tá muito complicado jogar aqui no futebol europeu E é o que fica maneiro É o que dá uma imersão E uma vontade de querer jogar mais e mais Tamo junto E até a próxima